É isso aí pessoal, vim aqui hoje pra fazer esse vídeo que eu tava devendo, que é a demonstração do timbre de cada captador dessa guitarra aqui, que é a minha guitarra nova né, minha guitarra aí que o Canale fez pra mim E vai ser um teste similar ao que eu fiz com os captadores Big Dipper da Custom tá, esses aqui são os Vintage 70 da Custom Pickups E o teste dos Big Dipper tá aqui aparecendo no card, se vocês curtiram o som dos Big Dipper, vocês vão curtir o som desse aqui, se você não assistiu, convido você a assistir Lá eu fiz o teste em linha tá, aqui eu liguei no amplificador, tô com dois microfones, um Sunrise E835 tá aparecendo aí pra vocês E um Behringer B2 também ali pra dar uma diferenciada e pegar um pouco da ambiência também tá, e aqui eu tô usando esse microfone lapela da Sony Que eu peguei pra testar, acho que vai ficar um pouquinho mais interessante Por que que eu falei que o teste vai ser similar? Pelo fato de que eu vou fazer o mesmo riff Tá, eu gosto muito daquele riff e eu acho que dá pra perceber aí as diferenças de captador Depois eu mostro o Tony e tudo mais, então a gente vai começar aqui no captador do braço Se tiver ruído, relevem, porque a fase da luz aqui em casa é bem complicada, eu moro num prédio Então qualquer lâmpada que ligam no corredor, chuveiro, essas coisas, afeta aqui também tá Então se começar chiado, relevem, e também é porque é uma característica dos captadores, beleza? Eles não são tão silenciosos assim, porém o som é incrível, tá? A equalização no amp tá flat, na verdade só o grave, o Behringer B2 eu botei no 4 porque tava sobrando bastante Eu não sei se é a posição ou se é porque aqui dentro é assim Mas tava sobrando bastante ali um médio grave, eu tirei um pouquinho o Behringer B2 ali, tá no 4 E é isso aí, guitarra direto no amp, só reverb e EQ flat Vamos lá, começando aqui com tudo no 10, o Tony e o volume Captador do braço, foi? Isso foi o captador do braço, agora vamos pro captador do braço e meio, ó, o chiado Normal, né? Vamos lá Captador do meio Captador do meio e ponte Captador da ponte somente Captador do meio e ponte somente Nunca curti muito o captador da ponte sozinho Mas é que, cara, eu achei bem interessante Pra usar em alguns casos, né? Olha isso, cara Música Lembrando que a guitarra tá direta, tá? Eu vou fazer o review dela Ah, faltou o drive, eu vou fazer Fica tranquilo, só deixa eu chegar umas coisinhas que estão pra chegar essa semana aqui E aí depois eu faço o review com o drive Eu gosto mais de fechar um pouquinho o tone Eu acho ela bem agressiva, né? Eu acho que ela fica bem agressiva Eu curto fechar um pouco o tone Se liga com o tone fechado, ó Música Todo fechado, né? Claro, eu tô abusando aqui Captador do braço Música Tá Mas eu curto... Tipo... Não deixar ele todo aberto E nem todo fechado Tem um ponto aqui que ele fica muito massa Porque como vocês sabem, eu toco... Quando eu toco ao vivo, a gente toca bastante... Vaneira, sertanejo, música gaúcha, essas coisas, né? E a palhetada, ela é bem... Ela é bem agressiva nesses estilos Então, eu tenho que dar uma fechadinha Ou tirar lá ou tirar aqui Eu prefiro já deixar a flat lá e mandar o som pronto da guitarra, entendeu? Tô achando bem aberto, inclusive, ainda Música Tô achando bem aberto, inclusive, ainda Tô achando bem aberto, inclusive, ainda Tô achando bem aberto, inclusive, ainda Brincadeira, eu tô tirando essa música agora Mas simula uma semiacústica legal também, né? Música Só que não adianta, ó, começou o chiado Só que não adianta, o som que é mais curto É esse aqui Música E é isso aí, pessoal Os timbres da guitarra são esses É uma guitarra simples, tá? Tem um botão de tone só Cinco posições, a chave e já era Eu prefiro essa praticidade Porque aquela lá eu tinha sete configurações de captador Eu usava só a mesma simples, só aqui, né? Então, uma guitarra aí mais... Mais simples na questão de possibilidades Mas com um som que me agrada muito mais Que me agrada muito mais do que a Fender Inclusive, a Fender tá à venda Eu só vou trocar os captadores dela E vou anunciar no Instagram lá Então, se alguém tiver interesse de comprar uma Fender 1997, americana, tá? Eu vou vender a minha daqui a uns dias Vou colocar a venda, né? Não sei se eu vou vender daqui a uns dias Ou se vai demorar Mas é isso aí Convido vocês a assistir o vídeo do Big D Pra quem não assistiu E a demonstração do som dessa dicha tá aqui Essa semana vai chegar umas paradas aqui em casa E eu faço a demonstração dela com... Com drive, beleza? No mais é isso Agradeço a presença de todos vocês no vídeo Até agora, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, por favor, cliquem em gostei Inscreva-se, compartilha toda aquela... Aquela coisarada toda que a galera pede, tá? Realmente é importante Se você gostou Se você não gostou, não é importante Ok? É isso aí A gente se vê no próximo vídeo Um forte abraço e valeu!